Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje, eu vim falar o quê? Meu carrinho de FIIs, eu enchi o carrinho de FIIs em dezembro. Fiz as minhas compras de Natal, vim compartilhar com vocês, são fundos que eu gosto, tá certo? Não é recomendação. São fundos aqui que, na minha opinião, valem a pena, tô estrategiando minha carteira, e vim comentar com vocês, mas enchi meu carrinho. Carol, vale a pena agora? Eu tô de olho. Eu tô pondo fundo imobiliário na carteira, enchi o carrinho. Então, antes de eu começar o vídeo, o que eu vou te pedir? O seu like. Por quê? Se você gosta de mim, de verdade, e gosta do canal, dá o seu like, por quê, meu amor? Você fortalece esse canal. A gente vem aqui com os conteúdos, fica aqui 5, 6 horas, o quanto for, pra te ensinar. E como gratidão, eu peço o seu like. Já vem aqui também, se inscreve. Por quê? Porque você tem que estar no canal, não é só, ah, vou ver esse vídeo. Não, se inscreve e já ativa o sino, que está bem aqui, pra você receber os novos vídeos que vão chegando, pra você estudar. Vamos lá pro nosso primeiro fundo? É ele, é o PVBI11. Esse fundo é um fundo de lajes. Tá legal, pessoal? Carol, por que você tá vendo as lajes? Porque pra mim ainda estão baratas. Pra mim ainda tem laje, que vai ter muita oportunidade aí na frente. A gente tá vendo o home office, ele continua. Tem pessoa que trabalha híbrido, tipo eu, tipo o Renan, né? Mas muita gente tá voltando a trabalhar. Eu adoro ver o Renan aqui, presencialmente. E as empresas também gostam de ver os funcionários. Tem mais proatividade. Tem mais proatividade. Então, o pessoal tá voltando, tá certo? Vamos falar aqui, bota aí os indicadores pra mim, Renanzinho. Olha lá o que a gente vê aqui, né? A cotação desse fundo, 101 reais e 40 centavos. Ele pagou 7,62% de dividendo aí nos últimos 12 meses. O PVP tá em 1, a cota tá justa. Liquidez diária, 4,10 milhões e variou. Olha lá, já sumiu. 20,51%. A gente vê aqui algumas informações, como eu falei. Quem faz a gestão é VBI Prime. Segmento, lajes corporativas. É um fundo do tipo de tijolo. Tem uma taxa de administração de 1%. A vacância tá em 8,30%. Pra mim, é aceitável. Quando essa vacância cair, a tendência é o fundo valorizar. Pagar dividendos. Tem mais gente chegando, mais inquilino. Valor patrimonial, 1,32 bilhão. E o último rendimento, 0,70. A gente desce aqui pra ver os dividendos. Que muito me interessa. Olha lá, a gente vê. A média, nos 5 anos, 6,20%. E o atual, 7,62%. Ficou ali em 2021. A gente sabe que as lajes passaram. Dificuldade, pós-pandemia. Mas, já vem voltando ali, pagando, remunerando os cotistas. E aí, a gente vê aqui, lista de imóveis. Tem 4 ativos em São Paulo. Veja lá, Edifício Faria Lima. Park Tower. Union Faria Lima. E Complexo JK. Torre B, volta pra cá. Aí, a gente vai falar do nosso segundo fundo imobiliário. Que eu gosto também. Que eu acho que tá valendo a pena na minha carteira. Que é o VILG11. Tá legal, pessoal? É da 20. Que é uma boa gestora. E tá aí no setor logístico, industrial, galpões. Vamos dar uma olhada? Coloca pra mim na tela, Rê. Olha lá, a cotação hoje do VILG11. R$95,79. O dividend yield nos últimos 12 meses, 8,40%. PVP, alô, abaixo de um desconto, 0,86. Liquidez diária, 2,20 milhões. E variou. Tá variando, tá subindo. 1,66%. Mesmo estando com o PVP abaixo de um. Ou seja, barato. Tá legal? A gente vê algumas informações, como eu falei. O segmento logístico, indústria, galpões, fundo de tijolo. Tem uma taxa de administração de 0,95% ao ano. A vacância em 13,20%. Não me preocupe, eu, Carol. Acredito que essa vacância daqui a pouco diminua. Valor patrimonial, 1,67 bilhão. E o último rendimento, 0,65% pagou. A gente vê aqui os dividendos. Eu gosto de ver o histórico. Nos últimos cinco anos, 8,19%. E o atual, 8,4%. Vamos dar uma olhada. Eu quero saber. É diversificado? É multimóvel? Olha lá. Na tela, reinazinho, a lista de imóveis. Veja, quatro em Minas. Temos quatro ativos em São Paulo. Temos dois ali em Espírito Santo. Rio Grande do Sul tem dois. Aí, Pernambuco, Pará, Acre e Rio de Janeiro. Nós temos um. A gente vê aqui alguns inquilinos. A gente vê aqui Fernão Dias, Business Park, Minas. A gente vê o Airport Town, Guarulhos, no Acre. Alianza Park, no Pará. A gente vê Caxias Park, no Rio. A gente vê BTS, que nem Minas Gerais. Também tem o Airport aqui, em São Paulo. Então, volta para mim. Tem bastante inquilino. Está diversificado. São bons ativos. E isso, para mim, ajuda. Facilita o vídeo. O que é vacância? É o quanto está vago do imóvel. Quanto maior, pior. Se está 20%, é pior do que 10%. Agora, Carol, eu vi a vacância. Me preocupou. Então, veja melhor o fundo. Você não pode investir em algo que vai tirar seu sono, no final do dia. Para mim, vale a pena. E para mim, Carol, e para muitos analistas e investidores, está barato. Agora, é recomendação de compra? Não. Coloca aqui embaixo. Não é recomendação de compra, turma. Mas, eu coloquei, enchi o carrinho e pus na minha carteira. E foi um dos fundos que eu mais comprei, inclusive, em dezembro. Agora, vamos para o nosso próximo fundo, que é um dos queridinhos. Não sai da minha carteira. É um fundo que eu gosto, que é o XPLG11. É um fundo que está aí no setor de galpão logístico também, industrial. A gente vai ver aí. Olha lá os indicadores. Cotação, R$106,53. Pagou, dividendo nos últimos 12 meses, 8,60%. PVP abaixo de 1. Que maravilha, aquele desconto. R$0,96. Liquidez diária, boa. R$3,60 milhões dia. E a variação está sumindo. 15,71%. Esse R$0,96 do PVP, ainda barato. Ainda. Até quando? Não sei. Vamos falar aqui algumas informações. Olha lá, né? XP faz a gestão. Está no segmento logístico, indústria galpões. É um fundo do tipo tijolo. A taxa de administração, 0,95% ao ano. A gente vê a vacância. Para mim, nada preocupante, 2,30%. E o último rendimento, 0,78%. Vamos ver os dividendos? Estive aqui no investidor, 10%. Nos últimos cinco anos, 7,60%. E o atual, 8,6%. Quero ver a lista de imóveis. Olha lá, bem diversificado, colorido. Tem seis ativos na capital, São Paulo. Pernambuco tem quatro. Rio Grande do Sul tem um. Santa Catarina, Rio. E Minas Gerais tem um. A gente vê aqui, olha lá. Centro Logístico Cajamar. A gente vê aqui, condomínio PP2 em Pernambuco. Condomínio Multimodal em Pernambuco. Multimodal 1 e 2. A gente vê aqui, Panasonic, Renner. Enfim, galpão WTPP2 em São Paulo. Volta para cá, tem bastante inquilino. Tá nas capitais. Bons ativos, bons negócios. Bons ativos, bem diversificado em capitais. Então, gosto do fundo. XPLG11. Eu vou falar um outro fundo, para mim está barato. Mas antes, você que quer saber mais sobre fundos imobiliários. Como investir. O que eu preciso analisar para escolher as melhores ações. Melhores fundos imobiliários. Eu quero te convidar a conhecer a nossa comunidade. Eu vivo de dividendos. Vamos até mostrar o que tem ali dentro. Olha só. Você vai ter módulos ali de planejamento financeiro. Tudo sobre renda fixa. Renda variável. Dentro de renda variável, só mostrar algumas aulas aqui para vocês. Olha lá, né? Você vai ter aqui tudo. Tudo que você precisa. Olha lá. O que é renda variável. Sete dicas. O que são as ações. Tipos de ações. Os indicadores de uma forma prática, mais simples. Você vai aprender tudo. Tudo aqui na comunidade. Eu vivo de dividendos. Tá certo, pessoal? Olha lá. Continuar mostrando um pouquinho para vocês. Renda fixa. Vocês vão aprender sobre fundos imobiliários. Sobre iniciando no exterior. Vão ganhar bônus. Planilha de controle de ações. ETFs no exterior. Declaração de imposto. Análise de ações na prática. Volta para cá. Mais de 120 aulas gratuitas. Vocês vão ter bônus. Planilha de rebalanceamento de carteira. Na minha opinião, o melhor do mercado. Tá certo? E de organização financeira. Precisa saber quanto ganha e quanto gasta. Carteira recomendada também. De fundos imobiliários e ações por analistas. Tá certo, meus amores? Comunidade. Eu vivo de dividendos. Renanzinho, vamos deixar aqui embaixo. Na descrição o link. Já vem aqui. Clica o preço. Super amigável para você estudar. Tá aqui. Confere lá e vem na nossa comunidade. Eu vivo de dividendos. Vamos para o nosso próximo fundo imobiliário. Que é o VRTA11. Esse fundo é um fundo do tipo papel. Tá legal, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui no Investidor 10. Aliás, eu adoro esse site. É gratuito. A gente vê várias informações. Olha lá. Cotação, R$87,40. A gente vê aqui o dividendio dos últimos 12 meses. 11,62%. PVP mostrando desconto abaixo de 1,094. A gente vê aqui liquidez diária. 2 milhões. Boa liquidez. E tá subindo. 5,53%. Mesmo tendo com o PVP aí mostrando desconto. A gente vê a gestão. Fator veritar. A gente vê aqui o segmento. Como eu falei, fundo de papel. Taxa de administração 1% ao ano. Valor patrimonial 1,44 bilhão. E o último, rendimento 0,70. Vamos ver na tela aqui os dividendos. Olha lá. O atual, 11,62%. E o médio em 5 anos, 14,17%. Volta pra cá. Coloquei esses uns imobiliários. Estou de olho em outros. Estou de olho em outros. Para dezembro. Eu fiz aí essa compra no Natal. Eu prefiro comprar isso do que ficar gastando dinheiro num shopping. Por quê? Porque isso aqui vai me dar renda. Isso aqui vai me dar o quê? Aluguel por mês no bolso. E é isso que eu quero pra vocês. Bem lembrado. É pra você, criatura, não reclamar lá na frente. Carol, mas eu queria ter começado no ano. Já começa agora. Carol, me arrependo de não ter investido. Não faça isso. Vai lá, investe o seu dinheiro. Comece 2024 mudando. Põe uma meta. Vou investir. E eu fiz essas compras aqui. Compartilhei com vocês. Enchi o carrinho de fundos imobiliários. Antes de sair do vídeo, meu amor, dá like. E já vem aqui também. Se inscreve no canal. Tá certo? Um grande beijo de luz. Fiquem com Deus. Vou ao Brasil. Quem veste o futuro agradece. Aliás, ótimas festas pra vocês. Ótimo Natal. E que vem um 2024 extremamente repleto de prosperidade. Beijão.